Agora pra vocês um poeta, um poeta mirim, Campina Grande tem essas coisas, Campina Grande tem muita coisa boa Culturalmente falando, esse menino tem 11 anos de idade, Rafael Araújo, e tá aqui com a gente no programa Vem pra cá, Rafael, checa Rafael, vem pra cá meu filho Rafael ele tem 12 anos de idade, 12, é poeta e sabe muito bem o que é poesia Ô Rafael, tudo em ordem meu companheiro? Tudo filé né? Olha, filé É, quantos anos tu tem? Tenho 12 12, chá ajeitado, isso? Tô todo chico, não tô na moda Tá alinhado que só meio fim de Rua Nova, e aí, tu é poeta mesmo? Rapaz, eu decoro poesia de outros poetas aí Quem é que você mais admira na poesia hoje aqui, aqui de Campina Grande, quem é seu maior, você é fã de quem, diga? Amazã Amazã? Amazã, José Laurentino, Manoel Botelho, Santinho Rapaz, o bicho tem um jeito de poeta da gota, não tem, deixa eu subir aqui, pra não ficar embaixo de tu, isso? Vai ficar nóis de um igual aqui, pronto Fica maior, né? Tá bom aqui, aí tu vai, tu vai declamar o que aqui pra gente hoje? Eu vou declamar o que eu sei Vai declamar o que tu sabe, e o que é que tu sabe? Eu sei, poesia da Amazã, de Manoel Botelho, de João Laurentino Quem inventou esse negócio pra tu, tá fazendo poesia? Rapaz, um incentivo pra mim foi secretário da educação, Pedro Lúcio Ô, Pedro Lúcio, vou aplaudir, Pedro Lúcio, valeu, Pedro Obrigado por ter vindo, secretário de educação, Pedro Lúcio, que tá aqui com a gente no programa Parabéns, Pedro, é assim, tem que incentivar Então vamos lá, você vai declamar o que? Vou declamar uma poesia de Amazã, como o tempo é curto, né? Vou declamar uma de Amazã, vou brincar aqui com vocês Oxem, vem pra cá, fica aqui, pronto, aqui tá bom, fica à vontade A gente vai ouvir, Rafael Araújo, poeta, tem 12 anos de idade E é de Campina Grande, vamos lá, Rafael A Bíblia, José e Pedro Lúcio chegaram no cemitério, né? Aí a Bíblia disse, deixei Cheguemos no cemitério, encontramos as portas fechadas Catatuba velho nova, cruziteira, cruz quebrada Está aí uma prova que o pecador não vale nada Aí o Pedro Lúcio, eita, o que é que eu faço agora, hein? Bateu o pé assim, a poeira levantou Estou aqui, nossos antepassados agora virando pós Foi aqui onde papai enterrou nossos avós A gente enterrou nossos filhos, nossos pais, nossos filhos, enterra, nós Aí a Bíblia foi e disse Diz, nossa senhora, essa eu já perdi Aí disse, vai rapaz, eu comi um mocototo traíra Mocototo traíra? É delícia É delícia, só cheio, mocototo traíra? Não existe A lição do pescador, eu conheço ela de cor De Davi a Simeão e até o rei falaram E eu nunca ouvi falar que traíra tem mocototo Não pode Aí a Bíblia foi e disse Eu fui numa grande festa na fazenda Trataíra Lá mataram uma vaca pelo nome de traíra E eu comi o mocototo dela Agora diga que é mentira É, muito bem Muito bem, seu Rafael Para dar continuação eu vou falar uma poesia aqui que é de Amazon Uma fonte de inspiração para mim Muito bem Que se chama os homossexuais Essa eu vou oferecer ao meu amigo Zé Gotinha Que está assistindo o programa, vamos lá Eu quero pedir desculpa aos homossexuais O rapaz que virou moça, moça que virou rapaz É que a semana passada eu topei com camarada Acabou com o velho sertão Que agora está na cidade e veio me contar as novidades que veio na televisão Desculpado, o mundo hoje mudou Já tem mulher motorista Homem que vira animal, animal que vira artista E tem o filho de Zé Bito arrancou os documentos Para a mulher vira mulher Deixou crescer o cabelo Diz que agora é modelo e só vive no cabaré Tomar uma exigeção com o estado de silicone Os peitos estão os bolão Parece dois giros A Buda cresceu para trás Não é com o satanás É uma mulher toninha Será que o cirurgião na hora da operação Não deixou nem uma rapinha Mas muito pior foi Joana, filha de Bastião Que disse para a Mariana Eu agora sou João Arrumou três namoradas e eu não sei como é danada Foi na hora do amor Será mandada operar? Será precisa pregar o que o outro arrancou? Ó cumpada Agora eu me lembrei de uma antiga piada Que o avé mandou fazer uma plástica bem apressada E de tanto puxa o pé, arranca o osso O parangolé da avé foi para perto do pescoço A situação da avé ficou rica e só de aço Quando ia urinar, maiava de riba a baixo E para a dança não dava Mas quando o caba agarrava, começava a passar mal Saia tampando a venta e dizia Sai ninguém a grita com cheiro de bacaião Outro dia desse eu vi lá nos Estados Unidos Dois bairros se casando Porque já é permitido E acho que é para que se casarem Se beijarem na boca sem cerimônia Mas se vovô estivesse vendo Na certa estava dizendo Ah, dois cabas sem vergonha E por falar em casamento Quando for no mês que vem Eu pretendo me casar Mas isso, se acha com quem? E na hora de noivar Eu vou mandar a noiva tirar da roupa E dar no chinelo E repai na viria Se já teve cirurgia Eu quero morrer do zelo Mas isso foi o meu culpado Que disse, não foi eu não Pois para falar a verdade Eu só sou de opinião Que qualquer forma de amar Vale a pena O que é que há? Pois é bem melhor na terra Vamos viver se amando Do que viver se matando E se acabando da guerra Muito bem, seu Leandro Araújo Obrigado, Leandro Parabéns Telefone de contato tem, não? Tem Vamos lá, telefone de contato Mas uma estrela dessa Você tem telefone para contato Mas eu não digo mesmo É um astral Diz aí, Leandro É Rafael Rafael, vai, Rafael O meu memória está mais livre É 314-1057 Rafael Araújo 314-1057 1057 Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você Parabéns, sucesso Obrigado por ter vindo